Inglaterra, Londres. Estamos aqui em mais uma matéria internacional. Um desafio proposto para Vesgo e Silvio. Depois de perigosos momentos na Espanha, em La Tomatina, Vesgo e Silvio estão de volta ao velho continente, para uma jornada ainda mais absurda. Desta vez, o país escolhido foi a Inglaterra. E a missão, o desafio mais radical e perigoso do planeta. A corrida do queijo. Afim de provar que a equipe do Pânico na TV não afina, está sempre disposta a cumprir determinações, depositamos todas as nossas esperanças em repórter Vesgo e Silvio Santos, que confiantes embarcaram para o Reino Unido com uma única missão, completar o trajeto da corrida do queijo. Good luck, guys! Nós não estamos no furacão! Não é um ciclone que está acontecendo na sua televisão! Nós estamos! Onde vai acontecer a maior corrida do queijo do mundo? Cheese rolling aqui em Coupesville! Quem inventou essa corrida do queijo, Silvio? É um evento, né? A qualidade do guarda-chuva da menina. Não compre em loja de 99 que acontece isso. É uma caravana vindo de Campos do Jordão mesmo. Não é festa junina, é cheese rolling. Ah, realmente? É, não precisa vir com o dente pintado. Isso é um guarda-chuva ou é um secador de cabelo de salão de beleza? Ok, ok! A imprensa do mundo inteiro... Are you a... Intervill? Sorry? Sorry? O inglês está bom. O que é o de? O de... O de... O de Holland. O de... Estrela. 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 São pessoas de todo o mundo que vêm para esse evento. Are you a... Player? No, no, we did a safety cover, yeah? If there is an injury of someone on the hill... They're doing the rescue on the hill. Olha só o resgate das... Olha o medo que eu tô de... De subir. Eu vim da praia com um baldinho empazinho. Vai fazer carcelo na praia. Você tá brincando. Olha só, né? Muito íngreme. Não vou não, Silvio. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou. Nós estamos a verbo da produção que você falou. Vamos lá, fazer a verbo do queijo. Eu não falei nada. Vocês me obrigaram a ir pra cá, não. Vai pular no queijo hoje. Yes. This is my first time I've ever tried. Come with me, please. No, no, I don't. Come with me. Let's jump with the mountain. Take this one. Take this one. It's true that your child wins the game? Yes. Yes? Yes, three years running. Qual que é o prêmio? Win the cheese. Um queijo? A pessoa rola a ladeira abaixo pra ganhar um queijo. Não, não. Valeu a pena rodar a ladeira abaixo pra ganhar um queijo? No, because we don't eat it. E por que ela não tirou o queijo do dente, não escovou os dentes quando saiu de casa? Para, para, se faz, se faz. Como é que você sai no amanhã... Exatamente. Chuvosa, com vento, com tornado, só pra correr atrás de um queijo ladeira abaixo? Olha só a dificuldade. A dificuldade pra subir aqui, ó. Essa aqui que é a ladeira aqui, ó. O pessoal desce de lá, ó. Olha só. Vou explicar pro telespectador como é que funciona a competição. As regras são simples. Os competidores devem ficar aglomerados no topo do barranco. E esperar pelo queijo de cerca de três quilos ser arremessado pelo juiz. O vencedor será aquele que cruzará a linha de chegada em primeiro lugar. E outra coisa, o prêmio, o troféu, é um queijo. Você corre atrás do queijo pra ganhar como um prêmio, não é um carro, uma casa, não. Você ganha um queijo. David Brown é uma das pessoas que segura as pessoas, que catcha as pessoas. Você pega as pessoas, mas você já teve coragem de descer, já, não? Nunca, não. Eu sou um catcher, ou eu tenho 20 anos de catcher. Vamos fazer um teste aqui. You're catching me. Oi, isso é uma simulação. Isso é só uma simulação. Imagina descer. Vamos lá pra cima, que a gente vai ter uma outra visão. Eu vou subir, Silvio, eu vou subir. Vai na frente, vai. Você tá me lembrando a tomatina, Silvio. Mostra aqui, aqui de cima, dá medo. Segura aqui, segura aqui. Vai na mão. Dá a mão, senão vai cair. Dá a mão, senão você vai cair. Uma câmera nossa vai ficar aqui em cima, e outra câmera vai ficar lá embaixo. Primeira equipe brasileira. Vamos ficar nossa bandeira aqui, ó. O Pânico na TV é a primeira equipe brasileira que vem cobrir a corrida do catcher. Aê, a primeira equipe brasileira! Palma! Olha só a galera aplaudindo. Obrigado. Olha o tamanho. Não, eu juro por Deus, cara. E tem gente que traz criança ainda, olha a responsabilidade. O cara subiu com a criança no colo. É uma brincadeira de tonto. A tomatina era de tontinho, essa é de tontão. É pro inferno. É porque pra eles é brincadeira, eles são bombons, eles acham engraçado. É o humor dele. É, o humor inglês. É o humor inglês. Aliás... Tem até imagens aí, né? Mostra aí um pedaço de humor inglês. Olha só que humor legal. Prometo que eu subo de novo pra ver se... Tem que aguentar. Pras crianças que querem brincar, quem conseguir chegar primeiro ganha, Silvio. Não vá pensando que, ó, as crianças estão subindo e o vesgo não vai. Pois é, mas é pra descer, não é pra subir. Se fosse pra subir, eu subia também. Tá o primeiro colocado chegando. Primeiro colocado, né? Primeiro colocado chegando, olha só, vai chegar. Ah, Felipe Marçã do Brasil! Olha só, o filho do Rubinho tá ali, ó. Olha só, Rubinho. E não aguenta mais. Os mercânicos chegaram. O Rubinho, olha, tá com problema na injeção. Tá com problema no pneu. Olha só, o Rubinho derrapa. Capotou, Silvio. Capotou o Rubinho. É o filho de Rubinho Marriquela do Brasil. Finalmente chega o grande momento. Os kamikazes dispostos a participar da primeira bateria já estão em posição. Agora é só deixar a gravidade fazer o seu trabalho. É a primeira bateria, Silvio. Tem gente fantasiada. Olha só quantas pessoas estão tomando coragem. soltou, soltou. Todo mundo atrás do queijo, Silvio. Ai, Deus, Deus. Olha só, Silvio, o que é isso? Meu Deus do céu, que coisa de louco. Não, não, isso não dá. O que é isso? O cara de cabeça ali. De cabeça no chão, meu Deus do céu. Olha os goleiros, aparadores. O que é isso, o que é isso, cara? O que é isso, rapaz? E quebrou perna. Meu Deus do céu. Gente, o que é isso? Não dá, não dá. Meu Deus do céu. E vem gente fantasiada, mas vem gente protegida também, né? Isto é incrível. Olha só. Olha o Japinha, olha o Japinha. Meu Deus do céu. Olha o rato descendo o ratatouille ali, ó. É o pouco que é aquilo. Olha só, sobrou o ratatouille aqui. Vamos pegar o pessoal aqui. Vamos pegar o pessoal. Olha o pouco aqui, Silvio. Come here, pegou o queijo. Come here. Ae ué. Bravo. Congratulations. Está aqui very good. Say hello, Brazil. Hello, Brazil. Eu peguei o queijo. Esse é o vencedor da primeira bateria. Parabéns. Você é um troço, viu? Parabéns. Você é um tonto. Parabéns, é um tonto. Correu. Não se machucou. This is the first time. Folks. First time. Yeah, first time. Where are you from? Leeds. Let's eat the cheese. Deixa eu comer o seu redondo, rapaz. Se você pensou que o Tiz Rowling era coisa pra macho, se enganou, querido Telespec. Reparem na coragem destas destemidas mulheres em busca da glória. E lá vão elas. Soltou o que? Soltou. Olha só as pessoas descendo. Olha a menina descendo, o que é aquilo? Olha a mulher descendo, o que é aquilo? A mulher aqui vai ser a primeira. O que é isso? Olha que louca, meu. O que é isso, rapaz? Olha a menina. Olha o que é isso, as pessoas são muito loucas. É uma bateria, vamos entrevistar o vencedor aqui, vamos lá. Olha só, as pessoas ficam felizes porque pegaram um queijo. Congratulatão! Congratulatão! E povo besta! Vou comer um cheiro de um rosto. Como é que você está? 17. 17? Olha só. Por que você está tão louca, garota? Por favor, um beijo, um beijo. O que é isso mesmo? Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha que louco, rapaz. Meu Deus do céu, isso aí tomou quantas. O que é isso? E o pessoal da parte. O cara é muito louco, Silvio. O que é isso? Pareceu um monte de Merlin, caído. Saiu, saiu. Vai, vai, vai. Olha o Superman, olha o primeiro. O que é isso? O que é isso? Olha só. O que é isso? Olha só. O cara vem no rolamento. O cara vem no rolamento. O cara vem no rolamento. Olha o que é isso aqui. Olha o que é isso? Ai, ai, ai. Olha o louco, olha o louco, olha isso. Olha o padre. Não, juro por Deus. Olha isso. Caraca, o Superman. Olha o Superman. Olha o Superman. Superman, congratulações, Superman. Obrigado, o mundo vai ser seguro. Olha, cara telespectador, vocês vão me desculpar, mas eu vou mostrar para vocês. Eles não querem mostrar. Uma pessoa se machucou ali. Uma pessoa se machucou, vai sair de maca ali agora. Teve uma espécie de um ataque. Eu juro que eu estava querendo subir, mas aí eu vi essa cena e fiquei muito chocado, fiquei com medo. Eu sou com muito medo. Fear, fear. Você está me machucando. Mas você é forte, você não vai desistir. Para, não vem da vida. A sua família. Olha só o Maracanã torcendo com você. Fear, fear. Fear, fear. Parece que ele vai agora. Ele vai descer na última bateria. Ele está um pouco tenso. Ele se concentra. A emoção toma de conta. Ele vai subindo. Parece uma lagartixa menstruada. A sua mãe está orgulhosa de você. O seu pai está indo. Os caras vão descer, senhor. Para, para, senhor. Arregou. Por que você arregou, rapaz? Você não estava preparado. Você não saiu todo bonitão. Ah, vai para o inferno. Você não está todo bonitão. Você ia, você ia. Você vai. Eu sou uma pessoa de idade. A repórter irlandesa foi uma mulher, vesgo. A repórter irlandesa. Sim, querido, estimado, amado telespectador. Nosso experiente repórter vesgo, infelizmente, não teve a coragem necessária para descer a ladeira e correr atrás de um pedaço de queijo. Mas, Diego Gonzales, é o produtor, que já demonstrou diversos sinais de insanidade mental. Mais uma vez, surpreendeu a todos. O brasileiro está descendo agora. Então, os brasileiros. É, tem um brasileiro que está descendo. O daílio não achou que fosse o nosso, o Diego, mas acho que não vai descer. Eu acho que eu vou me jogar aqui. Eu não sei se o Rodrigo vai me jogar. O Diego vai descer, será? É o Diego, é o Diego. O Diego, mas o produtor Diego vai descer. Nosso produtor vai, será? Olha só, parece que o produtor Diego vem. Não, o produtor está no meio, não está nada. Olha só. É o Diego que vem. Cadê o Diego? Olha o Diego, meu. Olha o produtor Diego. Produtor Diego. Produtor Diego. A nossa salvação. Produtor Diego. Brasil. Nosso produtor. A nossa salvação. É o produtor Diego. 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 Você está bem? Diego. Diego. O nosso produtor. Você está bem, não? O produtor machucou o dedo aqui, olha só. Não é brincadeira. O que é um dedinho perdido? O presidente já perdeu um? Parabéns. Parabéns. Por isso, eu honro a família Pânico. Por isso, eu honro a produção. A nossa salvação é o produtor Diego. Diego! 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 Agora você vai, né? O nosso produtor. Você tá vendo? Olha só, mais uma bateria, Silvio. Mais uma bateria. Olha só as pessoas se matando. Olha só! Olha a loucura que é isso! Olha o pescoço, o pescoço! Olha o pescoço dele, Silvio! Gente, o que é isso? Você pode quebrar. Olha isso! Olha isso! Vai gente mexendo, vai gente mexendo! Olha aqui! Olha, olha isso! Olha quanta gente! Ai, 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 ai! Silvio, vou fazer um fake, fake, Silvio! Ai, 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 vai! Que fake, fake, hein? Bonito! Olha o último colocado, o vesgo! Não, 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 não! Não, 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 não! Olha lá, hein? Encoxaram ele! Não, 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 não! De novo, não, não, não! Não, 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 não! Microfone, microfone! 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 Eu falei que eu ia fazer um bolo! Tchau! Alright! Central! Seu cara! Apsiu! Apsi! Apsiu! Olha o microfone como é que ficou! Apsiu! Apsiu! Calma, calma. Apsiu! Apsiu! Calma, calma. O idiotismo que nós agora vamos seminando mais uma matéria aqui, direto, do Pânico na TV. Aliás, cadê o Ceará? Cadê o Silvio? Cadê o Silvio? Nessas horas ele some, né? Legal, nessas horas ele abandona o companheiro. Ele vai me embora dessa porcaria aqui. Não sei o que arruma pra mim. O que arruma pra mim nessa porcaria? Tudo bem, Tiago. Respeitamos demais sua valentia. Você arriscou sua vida e honrou a tradição do Pânico em terras europeias. E você, querido Tiago, não amarelou, mas também não precisava chegar em último lugar.